Bom galera, hoje eu tô aqui no StumbleGuys, vai ser a primeira vez que eu vou gravar esse jogo, cara Eu tô até com medo, pra ser sincero Eu sou bem novo nesse jogo, eu joguei apenas 3 vezes e tenho só uma vitória, galera Eu sou bem ruimzinho E muita gente pediu pra eu tá gravando esse jogo Porque eu participei do vídeo de alguns amigos meus E bom, tá aqui eu pra jogar esse jogo e passar vergonha Beleza, eu tô apenas no level 6 e tenho uma vitória Só que antes de eu jogar com meus amigos, eu vou girar isso daqui Porque eu tenho passe, então eu vou pegar essas coisinhas, pay É, eu não consigo girar mais nada Droga, eu queria girar Eu vou girar, não tô nem aí Vamos girar e pay Vamos ver o que que eu vou pegar, vamos ver o que que eu vou pegar Ah, pegar um comum Ah, é raro Velho, eu não vou com ele não, vou com o meu ninjinha Mas beleza, meus amigos já tão me esperando Bora lá jogar com meus amigos E é nóis E aí, galera Tão prontos? Quem é você, mano? Eu sou o Jô Soares Eu vou puxar aqui direto pra partida Antes que alguém veja o nome do Teci E o Teci também tinha um toque na cara Meu Deus, ah não, Teci, de novo não Nossa, velho É simples, tá no início do vídeo, é só cortar É, só cortar Claro que não é só cortar No meio da partida eu vou falar uma bagagem Não, 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 para aí, para, mano Eu não tenho editor, gente Sexo Meu Deus Para, mano, pelo amor de Deus Coitado Meu Deus Ai, nossa, eu já caí, velho Que que foi isso? Exato Nossa, eu já caí O começo foi o mais insano que eu já vi na minha vida Cara, não tem como pular Então tem um cara que tá bugando aqui Crazy, crazy Oi Mano, esse cara é muito bom Cu Ah, para aí, Dro Tô fazendo crazy editar, bora Trabalhe, crazy Pô, já edito pra caraca, velho Mentira Beleza Mano, acho que essa aqui é o Perkin, velho Tem uns caras muito bons Sério? Mano, sim Mano, eu tô lá na frente já Mano, eu tô no começo É porque eu me atrapalhei muito Mano, não A galera trollou hoje, velho A galera trollou aqui, velho Eu fui primeiro a passar, mano Nossa Nunca tinha visto a galera trollar tanto aqui, velho Ah, eu fui derrubado É que você é ruim, né, mano? Sim, eu sou ruim, velho Não precisa ficar falando sempre Eu não vou passar, velho Nooo Vai, crazy Crazy Ele tá metendo mão emocional Sendo que ele sabe que eu sou o pior, tá ligado? Não, eu não vou passar, esse é o problema Não, mas não vai, não vai Não vou passar, não vou, não vou Cara Ah, velho, queria muito passar Era o meu sonho passar, velho Não, não, não tem como Ah, o Ninja passar a Breno não deixa ele passar Não tem como Não tem como, não tem como É impossível, é impossível Are you into Sacanations? Velho, é a primeira vez que eu gravo A primeira partida eu já não passo, velho Cara, eu sou uma vergonha pra sociedade Não tem como É verdade Dois mil anos depois Ó, trola aí Tá, crazy, escolhe, escolhe Quem você quer que vá O bruxinho O bruxinho? É, porque ele tá no canto Ah, não Filha da mãe Filha da mãe Boa, amigo Boa, Breno É, amigo, jogo Obrigado Nossa, o Breno me salvou muito Oh, leva o tecível, leva o tecível Ah, não vai nada, não vai não Ô, Hidro, você não passou, Hidro Ali, ali, ó O bruxinho acabou de ir de base Droga Descibe, descibe aí Leva, leva, sei lá, qualquer pessoa, mano Meu Deus, mano, o Breno Todo mundo que tentando me derrubar Eu tô derrubando também O cara acha que é como aqui Nossa, velho O cara acha mesmo que ele vai me derrubar Derruba esse de branco Mano, Breno, você é muito viciado, velho Você é muito viciado Não, não consigo derrubar esse cara Ele caiu sozinho O cara é bom no que faz, né Nossa Essa já é a final? Essa já é a final? Nossa É a final? É Essa é a final já É a final, é a final Cara, só teve dois, velho Não, né Afinal, não, mano É sim Ah, é verdade, é verdade Ué Ih, derrubei o cara errado Ah, não, né Afinal, não Caraca, nós é burro, mano Tem um monte de gente, mano Para, eu derrubei muita gente Não, não, Breno Você derrubou Você honrou, você honrou Caraca Cara, o esquema é cancelar esse Pietro Não, não foi É, vamos cancelar esse Pietro É, velho Não tem como denunciar ele Ah, mas vamos cancelar ele Não sei Vamos para mais uma partida, velho Vamos postar no Twitter Xingando o cara, tá Maldito Pietro 09095 Eu nem sei o que eu quero o nome nele, velho Para eu mandar de fogado É o cara que derruba Nossa, velho Não, é Pietro, mas o que é que tem aí, velho Tipo, senão a gente acaba de ver Qualquer Pietro vai derrubar o cara Então vamos cancelar todos os Pietros do mundo Caraca, coitado de Pietro, mano Ele só cobrava guerra Ele só quer ganhar o Pietro, pô Caraca, você que é um Pietro, mano Eu vou te cancelar, não Mentira, você tá maluco O que é isso, pior é o Pietro Só não cancela o Genzo nem o João, trado Senão você tá ferrado Não, você não é muito, velho Senão você nunca vai ganhar essa guerra, mano Nossa Ah, mano Nossa, vocês quase me mataram agora, mano Sério? Como assim, velho? Eu também tenho Porque eu fui pular, vocês passaram na minha frente Ah, eu caí, mano Por que eu tô tão ruim hoje? Cara, é porque eu tô gravando É, é assim Mano, todo mundo tem essa maldição, cara Como começa a gravar Cara, eu jogo mesmo quando eu tô gravando É, juro, é porque eu tô gravando É porque eu tô gravando É porque eu tô gravando Tá o Breno que joga melhor Não, não, não É porque eu tô gravando Mano, tem uns miseráveis que ficam me derrubando aqui, velho Não, tá, tá Hidro, 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 hidro Boa, hidro Boa, cheguei, cheguei, cheguei E aí, Breno É os quatro? Ah, o cara me dando um abraço fofinho, velho Fofinho o quê, mané? Ah, velho, mó legal Arma mais mortal dos tambor guys, o cara falando fofinho Bom, mano, agora Ó, um de nós, vamos fazer um combinado? Ah Essa partida é um de nós que tem que ganhar Ah, tá Tipo, é É fácil, eu acho O hidro vai ganhar, o hidro O hidro? Uhum Calma aí, então Quanto é que você vai ter que matar? Caraca, hidro Você não bota fé, não, mano? Eu não vou deixar o hidro ganhar, não Nossa, aí Tá, você vai ter que ser uma nela, gente, então, né? Vem, vem pra cima, então, Breno Você não pode pegar ela vivo Não, ele tá pedindo, ele tá pedindo Você não pode pegar ela vivo, Breno Eu acho que isso daí é um desafio, hein? Você está me desafiando, é? Tá bom, Tessívio, se prepare pro laser Oh, shit, não Nossa, eu nunca joguei esse Esse aí, mano, vai na frente Meu amor de Deus, vai na frente Ele tem que equilibrar os dominó, Crazy Beleza Ó, aqui, ó Ó, a gente tem que cooperar, rapaziada Vai todo mundo no mesmo lugar, gente Nossa, Tessívio, que aí Tá, o Tessívio vacilou Olha que eu preciso A gente tem que equilibrar o dominó Pra depois eu subir nas plataformas Então, no início, assim Vai no meio do dominó Ah, não, eu já joguei sim Só que eu achei que tava diferente Essa aqui fica girando, velho Bom, odeio essa fase Beleza Acho que eu vou perder também Vai perder? Acho que eu vou perder Nossa, tô lá Do lado, tô lá Ainda Foi acertado O Hydro caiu aqui de mim E aqui do meu lado, velho Tá bom, Crazy, ó Aqui, ó A gente tem que ficar aqui na pontinha o tempo, ó Ah, mano, os mandam que porra, velho Nossa Breno, ajude, Breno Tá aí o Breno aqui Tá, vou tentar segurar o máximo E passar daqui Não, esse cara sozinho não vai conseguir passar, não Se ele tentar passar, eu derrubo ele de novo Nossa, velho Olha isso, mano Vamos ver Afastando, velho É, o cara me barrou aqui, velho Nossa, o Tessívio lá atrás Nossa, o Tessívio vem voando Nossa, tá o Tessívio e o Hydro Mano, olha o Breno, mano Ah, tá certo, tá certo Nossa, olha o Breno, velho Ah, velho Me ferrei Vem, Tessí, vem, Tessí Olha o Hydro Tá bom Vamos, vamos Vamos, vamos É tudo nosso, tudo nosso Eu derrubbei o Alien duas vezes Mano, vocês viram o Hydro tentando fazer o negócio? Tá de sacanagem, né, Chris? Nossa, velho Beleza, tamo na final Vai, Hydro Agora é só play, hein, velho É, não vou deixar É nós quatro contra outros quatro, mano Não, é a vocês É, eu cinco Ah, nunca joguei essa Hydro, eu só play Dependendo de mim eu ganhei essa aqui Eu nunca joguei essa Mas eu já vi você jogando, Breno Essa aqui, essa aqui volta, tipo, do início, assim Não tem como terminar o cara Vai ter que passar pra cá? Não É isso aí, mas Olha, o outro aí sabe burla, mano Calma, é o Hydro O Hydro não sabe burla, não O Hydro tá fazendo o caminho errado Nossa, olha Eu segui o Hydro Ah, velho Hum, vacilei Vacilei muito ali, ó Ô, Breno Nossa, o cara sabe burlar, não É o Hydro, tá fazendo merda Ah, velho Eu não sei burlar, Breno Eu queria burlar Eu queria ser igual meu amigo Breno RJ Nunca queria ser igual seu amigo Breno RJ Ele não sabe o que faz Nossa, mano Que merda Eu só queria burlar Nossa, mano O cara é burlar, né, velho Adeus Ok Beleza Véi Essa fase é muito ruim, velho Ah, não dá, mano É muito difícil Você acha? Tá, tô no final já Deixa pro Hydro Vai dar o Hydro ainda Mano, impossível O Breno vai ter que matar, então Não, vai dar o Hydro Vai ter que matar geral, velho Mano, eu tô no começo, velho O que vocês tão falando Ah Qual? O quê? Eu atravessei o bloco Rapaz, não vai ter como O Tecívio e o Allen estão na frente do Hydro ainda Mano, eu atravessei o bloco Vocês têm noção disso? Tipo, eu fui cair Eu atravessei o bloco É porque tem parte do mapa Que é muito na ponta Que isso acontece, trago Caraca Eu nem sabia que isso era possível, velho Bem, tem vários mapas Que você tem que estar muito na ponta Você atravessa o bloco Tipo aquele lá do slide, trago Do tobogã Nossa Aquele lá Você pode bater no trampolim E passar por debaixo do tobogã O trampolim é meu favorito Esse do tobogã Então Cadê o Hydro? Falta só o Hydro A tarde que eu pego até reclamar Reclamar? É, parece que é reclamar Mas você vai reclamar do que? Não sei É reclamar Só parece reclamar Que são as inconcluídas É reclamar Sei lá então Acho que é reclamar de você pegar pra você, trago Ah, sim Não sei o que você vai pegar pra você Mas, bom É isso É, também Tá, mas aqui então Já tá decidido O Crazy vai ganhar, né? Eu vou ganhar? Não sei Demorou Espero que sim Cara, eu vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Eu vou ganhar? Não, eu vou tentar Eu vou tentar Beleza Eu sou melhor Posso não ser Mas eu sou Cara, agora eu vou me concentrar muito, véi Ok, tá Cara, se eu ficar quieto é porque eu tô muito concentrado Vocês não tem noção Caraca, o Hydro Que gênio, véi Então, é O que o Hydro fez? Eu nunca mais vou elogiar o Hydro Ué, tô na tua frente, mané Nossa, esse cara, véi Tá, não tô mais Tá, tô no final já Tá, eu tô indo Só tenho aqui, ó Tá, tô vendo vocês três Vem Crazy, vem Hydro, Hydro, cuidado Boa, ué Vamo, vamo, vamo Mente-se, mente-se, mente-se É o duro É o Dream Team, né, mano? É o Dream Team É isso Cara Eu tô achando até Essa eu achei bem fácil, mano Sendo bem sincero Essa aí tá bem fácil, não Tem muito cara que é ruim Cara, tem um Popeye aqui, velho Sim, ó, Popeye, velho Nossa, tem um Coringa Coringa? É, olha ali, ó Tipo, lá no final Ah, eu vi Caraca, mano Que massa, véi Mas ele é muito burro, mano Ele tá vendo a loucura, mano Esse cara, mano Ele é o último Ele é bot, né, bot? Nossa, mano Ah, mas, pô É um baita bot burro Olha o tanto de bot que tá passando Ah, mas Tem vários bot burros Nossa, tem um bot de leãozinho O Coringa perdeu Meu Deus, velho Como o Coringa perdeu, velho Eu achei que não era possível o Coringa perder Ah O Coringa é louco É, o Coringa sempre perde Por quê? É, então, nunca vi o Coringa ganhar É, então, nunca vi o Coringa ganhar, velho Ele ganha uma luta ou outra Mas a batalha em si, não Mas o Coringa sempre foge da prisão Então ele ganha Não, ele nunca conseguiu, tipo, fazer o... Não, ele nunca conseguiu, tipo, matar o Batman em nada Ah, mas ele não quer matar o Batman Porque sem o Batman ele não é nada, tá ligado Uhum Ele nunca derrotou o Batman Nossa, ele vive no pior lugar, velho Ah, tem o Batman que ri lá Que é o Coringa, tá ligado Mas aquele também é o Batman É, então, faz sentido Beleza Opa Nossa, eu fui muito gênio agora Ah, cala a boca, Fraser Nossa, cara, por que você tá me tratando assim, velho? O vídeo é meu e é seu Beleza, senhor Hydro, o vídeo é seu Ué, não sei que fosse seu Pronto, tô safe Tá bom, Hydro Cadê você, Hydro? Não, me vem pra cá, me vem pra cá Calma aí, ó Nossa, Breno, por que você fez isso? Sei lá O que o Breno fez? Ele derrubou o cara de graça, mano Ué, tem que cobrar pra jogar os caras agora? O Breno não foi maligno Não, do nada, mano Tipo, gratuitamente O cara tava passando Ele foi e derrubou o cara E o cara não vai passar, quer ver? Quem foi que você derrubou? Eu não sei, não sei Nossa, mas tem dois Popeye, velho Eu acho que esses Popeye aí Eu acho que foi um dos dois Popeye, não sei Os Popeye e o seu nosso vilão Eu nunca joguei essa Então vai ser interessante jogar Um dos três delicamentos do final Ou certo E o outro dos dois, não Tá Caraca, velho Mas assim, todos te levam pro final Só que um vai te levar mais rápido É, um vai te levar pro final certo E o outro vai te levar pro final atório Cara Eu atravessei o mapa de novo, velho Tem alguma coisa estranha com você, velho Que isso nunca aconteceu comigo Ai Ah, mano Eu sou muito jumento, velho Calma aí, mano Relaxa Não precisa falar verdades assim Ai Caraca, gente Que eu dou ordens aí que você falou, Hydra É, você viu, né Até falou ai, né, mano Esse cara hoje só tô me maltratando, velho Ah, o Hydra É que o cara roubou minha vitória, velho Nossa, Hydra ainda, você tá triste por isso, velho Sim Não ganha ser sua primeira vitória Não, tá Galera Oi É o do meio É o do meio Ah, muda Quem ganhou, quem ganhou, quem ganhou Eu Só tinha eu lá Ah, boa, Bruno Boa, boa Ah, foi um dos nossos, então tá safe Caraca, velho Ah, não tá bom não, velho Um dos nossos ganhando Ah, não sei O Hydra não é muito de team play Caraca, Hydra Na real, sou 100% team play, velho Sem team play, eu ia ganhar como? É Você ia ganhar porque você é o melhor jogador do mundo Ah, não, o T-Cive ganha team play O T-Cive toda hora quer disputar comigo na família Ah, o T-Cive é Nossa, a pior pessoa pra jogar em time, velho Caraca, T-Cive Você é competitivo assim, velho? Sim, mano Tipo, eu falo Eu vou deixar o Hydra ganhar nessa aqui O T-Cive, não, Bruno Vamos jogar um justo aqui no laser Ah, não, mano Mano, eu nunca vi esse lado competitivo do T-Cive, velho É porque ele só faz isso quando chega no laser Ah, entendi, então É porque o cara passa muito tempo vendo o Nemafo Ele quer, ele quer muito, tipo Competir comigo no laser É que o da hora do laser É que do laser, você tem, tipo É muita concentração, então é muito legal Eu gosto Direita, direita, rapaziada Legal Eu tô no mundo na esquerda Crazy na direita, rapaziada Justo na esquerda Falar pro servidor inteiro ali atrás, né? Hum Boa Tá bom que eu tô aqui na frente, mais ou menos Entre aspas Calma a boca, velho Ô Hydra, você tá muito folgado, velho O T-Cive tá grosso, hein, velho É, o Hydra tá muito folgado Você falou que o T-Cive tá grosso? Não, o Hydra tá muito Calma Quem falou que o T-Cive tá grosso? O que o T-Cive tá grosso? O que o T-Cive tá grosso? O cara se achou muito grosso Quem falou que o T-Cive tá grosso? Nossa Nossa, caí sem querer no bagulho Mas tá, não é nada Nossa, nice Bora, Crazyzão Eu vou passar direto também, só pro Hydra não passar, velho Ninguém te perguntou Não, você não vai passar também Ah, tentei agarrar o Hydra, não deu Mas eu só tô assim com o Crazy porque ele roubou a minha vitória Não foi na maldade Claro que foi Cara, porque eu iria roubar a sua vitória Ah, pra você ter a vitória? Cara, mas eu não fui na maldade Motivos Não, eu estou com você contra o Hydro Não, sim, sim, óbvio Cara, o Hydro é tão bom Mas sério, eu vou parar de ser assim Desculpa, mano, é porque eu fiquei triste com você Pô, Hydro Desculpa, cara Tá bom, então, agora eu tô de boa Nossa, essa daqui é legal O laser Eu tenho o laser Aí, Crazyzão Você vai ver quão legal é o laser, né? Cara, eu quero ver o laser Ah, não, mas é que não é final? É final, não, não é final Não, não é final Ai, os caras tão me empurrando Mano, eu perdi na primeira vez Mano, eu vi, eu vi o Hydro Tá bom, Hydro, vai Fica numa pessoa aí Lumpuka Lumpuka? Ai Eu jurava que você ia escolher eu Ah, eu escolhi você, tá Ah, não consegui segurar ele Calma Pega o T-Civ T-Civ Não, você vai escolher Ah, o Lumpuka Ah, não, tá vivo Nossa, socorro, Breno Ui, eu me classifiquei Eu jurava que eu ia perder Nesse exato momento Tá bom, Hydro Eu vou honrar você Se afinal tiver como matar o Lumpuka ali Eu vou matar ele por você Cadê, mas ele tá ainda O Mufuka? O Lumpuka sim Mufuka? Quem é o Mufuka, mano? Ah, não, o Dinancio é o Lumpuka não, mano Você tem que impedir o Lumpuka Mano, é a terceira vez seguida Que eu não vou jogar assim Não, seguida também não Eu exagerei Vou impedir ele pra você, Hydro Nossa, velho Impessa Nossa, Hydro Ah, Breno Aí você trolou, né, velho Trolei o quê? Caiu, mano Ah, mas eu tô caindo aqui Ele não é atrás do cara pra você Ai, caramba Cacetes, mano O Lumpuka caiu sozinho Ele é muito burro Cara, quem tá no... Tem alguém no andar alto ainda? Oxi, oxi Nossa, eu tava no primeiro andar E eu deslizei muito de bênção na madeira, mano Ixi Então ele é? É Mas pior que foi muito isso Tipo, eu tava na madeira O cara tá deslizando na madeira E não deslizou do nada Ah, eu deslizei também Na madeira? Não, na madeira não Isso não é madeira Isso daqui é panqueca Oxi Isso daqui é coisa de colmeia É É, então Tá você e o Breno Ai, morri Mano, o Breno é muito viciado, velho Meu Deus Eu, mas eu nem jogo isso aqui direito esse jogo? Cara Você almoça, janta e vai dormir O Breno tem mais espaço que eu Morri É porque eu tirei do mapa inteiro antes de ir pra cá Mano, olha isso O Breno é muito, mano Mano, que mulher Que mulher que viciado Eu fui pro último andar Eu limpei o meio do mapa inteiro Falando, tá Agora eu vou pegar só pelas bordas De quando os caras caem do mapa inteiro Cara, você é muito... Ah, vamos de sair dele então, rapazes? Bora, bora, bora Caraca Mano, Breno Meu Deus, velho Mil de quei essa minha jogada aí Caraca O cara transcendeu uma mente aqui, velho Eu vou limpar o mapa inteiro aí Quem caiu, cai direto Ou cai naquela ilhazinha ali, pera Beleza, vamos Agora o Hydro vai ganhar, gente Meu Deus Nossa, ele falou mó triste, né? Ô Hydro, tô ficando triste, mano Não é tristeza, é sono Ah, tá bom então Desculpa aí, então Como alguém tem sono? São 4 horas da manhã aqui Youtuber tem sono nesse horário Então, velho O Youtuber que acordou cedo, né, velho Não faz, não existe tal pessoa É, não tem como E se acordar cedo, ele vira noite no dia seguinte É assim que é a vida de Youtubers Youtuber não tem horário regulado Sim Mas calma aí, que eu vou ganhar essa Pergunta para o Tessiri Oh, shit Oh, shit Beleza Será que o Hydro é a pessoa que menos tem horário regulado que eu conheço, mano? Quando eu conheci o Hydro, ele tinha sono repicado, velho Ele tem ainda E o Hydro já caiu, velho Como assim, sonho repicado? Ele dorme de 3 em 3 horas É Sim Eu dormo aleatoriamente Eu dormo aleatoriamente E daí É isso Ganho, você quase me matou agora Nossa Meu Deus Nossa, mano Eu durmo muito pouquinho Então eu tô sempre com sono, tá ligado? Ah, velho Eu não vou passar Porque agora o jogo não tá de bem comigo Qual se o jogo não tá de bem comigo? Ah, olha lá Eu buguei, mano Tessiri, Tessiri, Tessiri Por aqui, Tessiri Pelo amor de Deus, Tessiri Tessiri, coopera, Tessiri Ah, mano Não, 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 não Tessiri, a gente vai matar todo mundo, Tessiri Ah, velho Eu vou chorar, mano O Breno se está esperando Calma, Breno e Jots Ah, não, 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 não O jogo tá trolando comigo, velho Não, calma mesmo Eu vou derrubar esse cara aqui pro Crazy Valeu, mano Vai Crazy, vai Crazy Boa Mano, finalmente você desaparte Mas eu acho que não vai dar não, velho Eu tô muito longe Vai sim, vai sim Dá sim, dá sim, dá sim Só não vacila, só não vacila Não Mano, aqui nós é doido Acho que não vai dar não Dá, 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 dá Beleza Vai Crazy, vai Crazy Vamos, vamos, vamos Aí Nossa, velho O cara me carregou, mano É muito fofinho, velho Você não tá entendendo a conta que você teve que derrubar Ah, muito obrigado, velho Você é um fofo, velho Cara, não, essa daí o jogo tava de vacilação comigo, velho O cara chama de fofo a coisa que mais matou pessoas no jogo É, velho Porque, não, quando é usada pelo bom caso A coisa, Breno O monstro destruidor de... Nossa, de novo esse mapa, velho Perdi, família, perdi Tá, agora é tensa, velho, agora é tensa T-Civ, você não vai ganhar isso aqui, T-Civ Oxe, a gente vai matar aí também, né, Jots Boa, vai, oido, score um aí T-Civ Gente Sonha Nossa, eu tô mesmo, tá conseguindo, eu tô conseguindo correndo Ai, o vindo, ai, o vindo Ai, o vindo Ai, o vindo Ai, o vindo, ele tá me perseguindo Ai, o vindo, o maldito É isso aí, mano Meu Deus Ih, morri Ui, nossa Você morreu, ele? Morri, morri, morri Ai 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 Tem outro cara aqui atrás. O Chris tá muito na frente, velho. Tô mesmo? Tem um palhaço aqui na frente, tem. Ah, não, velho. Ele zoou, zoou, o Chris perdeu. Não, foi azar, velho. Nossa, foi muito azar. Não, você ainda tem chance de ganhar, Chris. Se eu não errar nada no final, eu quero de errar. O cara vai errar. Oh, o Chris ainda saiu na frente, mano. Ah, aí você trollou. Ah, aí você trollou muito, Chris. Beleza. Ah, velho. O Chris tá trollando, velho. Não, o Breno, o Breno não vai, Breno. Não, não vai, Breno. Pronto, pronto, vai, vai. Vai, é boa, vai, é crazy. Valeu, Breno. Valeu, eu ganhei. Caraca, mano, eu amo o Breno RJ, eu amo o Hydra, eu amo o T-Civ. Caraca, eu amo esse jogo, mano. Esse cara é muito fofo, velho. Por que, velho? Porque você fica de fofagem, hein? Cara, mano, ah, sei lá, velho. Caraca, eu ganhei, mano, que inacreditável, velho. Acreditável, acreditável. Você vê que o cara bota fé em si mesmo, né? É o que, que inacreditável, o último ano, quando ele ganhou. Eu lá tentando não ganhar, tá? Ah, mas é isso, mano. Ah, sei lá, mano, encerra o vídeo aí, Breno, na moralzinha. Viu, mano, o que acontece quando os caras não roubam sua vitória? É isso, mano. É, cara, é legal. Nossa, é isso então, vai todo mundo embora agora. É. Tchau. 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 Tchau.